E eu queria abordar o assunto principal né que é como é que chegou agora que a gente já viu toda essa construção da personalidade da parte nerd aí do Eric para chegar como é que o cosplay entrou na tua vida e fala um pouco desse projeto dessa parte do projeto que você faz lá com a Agnes que é a sua esposa e tal sim sim então eu comecei lá acho que por volta de 2011 se eu não me engano muito antes eu já tinha já sabia dessa área cosplayer desse segmento nerd aí que algumas pessoas talvez não sejam muito familiarizadas eu já chegou até um evento em Sorocaba aqui que quando eu fui inclusive com meu pai na época era louco para fazer um personagem e tal e eu não tinha nada tinha condição não tinha cabeça não tinha nada assim né e passou um tempo passou uns anos eu vi um vídeo inclusive de um cara uma armadurona uma metralhadora era assim tudo isso que eu conto para todo mundo eu falo assim cara quando eu vi esse cara eu vi esse vídeo eu vi aquela obra de arte que o cara fez eu falei assim cara eu quero fazer isso um dia eu quero não sei como eu quero produzir alguma coisa assim tão cabulosa que eu não sei mas eu preciso fazer isso eu fiz criança sempre gostei de fantasiar né eu adorava brincar com a criança então eu sou a meranha tem a roupa ali que colocava então assim eu fiz muito teatro fazendo essa coisa então eu acho que o tempo assim me ajudou a chegar hoje no cosplay e eu tive a oportunidade uma vez de ser convidado por um grupo de cosplay que eles queriam fazer um fazer um anime chamado Angel Beats e eles precisavam de um cara lá do anime e me convidaram falaram ah você não quer participar assiste o anime primeiro vê o que você acha tal assisti dois episódios ali falei pô legal gostei do desenho vamos fazer e ai foi o meu primeiro cosplay né cosplay mesmo assim de ir atrás de costumeira ir atrás de acessórios começar a fazer as coisas e tal nesse eu nem coloquei tanta mão na massa porque era mais costura então tal beleza ai quando eu entrei no evento e as pessoas viam longe chegava assim olha lá é o TK é o cara do Angel Beats vai tirar uma foto comigo de entrada nossa nossa puta legal isso aqui eu falei assim que sensação louca que prestígio que da hora o pessoal reconheceu ela né eu tava mais que um Axl Rose do Paraguai tá ligado assim o pessoal e teve gente que chamou de Axl Rose tá ligado e ai o pessoal olhava assim caraca eu assisti esse desenho muito legal isso e aquilo parabéns ficou muito bom e eu olhava assim nossa não tem nada de mais meu cosplay eu falei só um blazer um moletom um mal-star tipo assim super simples né que nem o próprio Terry Goger né e mesmo assim o pessoal foi foi eu fui tão bem recepcionado tão bem elogiado e tudo mais e ai eu falei não preciso fazer mais coisa preciso montar de cabeça eu gostei muito é cara eu falo pra todo mundo cosplay é viciante cosplay você vai passar fome você vai sentir dor de barriga vai doer o pé vai passar calor vai passar frio e você vai querer fazer de novo que a sensação de você tá ali o pessoal olhar pra você eles não vão te chamar Eric eles não vão falar o Eric pode ser que alguém reconheça você pela pelo trabalho e tudo mais aconteceu já mas o pessoal vai é o Sub-Zero e aquilo é muito bacana cara o pessoal chegando e fala nossa eu jogava muito com você eu nem sou o cara né mas o pessoal trata você como se você fosse um personagem isso é muito gostoso então assim aí foi indo o tempo e passando e tudo mais construindo um pouco essa base né criando página divulgando o que eu fazia cosplay também eu começava pra ganhar dinheiro pra sair né pra pagar os cosplays que eu faço material então eu preciso também começar né eu acho que dá pra começar a vender comecei a fazer algumas coisas aos poucos lá por volta de 2014, 2015, 2015 eu vendi a primeira peça pra onde? acho que pro Maranhão se eu não me engano foi pro Maranhão já cheguei a vender coisas pro Rio de Janeiro também e eu comecei a confeccionar comecei a postar começou a fazer um pouco mais de sucesso começou a trazer mais gente assim pra chamar pra chamar e tudo mais e em 2020, 2020, 2020, 2020 conheci a Agnes né minha esposa e eu tava numa situação muito ruim da minha vida que é passado pela pandemia eu tinha perdido emprego e eu tava querendo focar na área postmaker eu ia parar de trabalhar com design gráfico eu ia só focar como postmaker ai só que daí acontece que a pandemia realmente se alastrou de uma forma aqui acabou os eventos, não tinha mais evento não tinha mais porque o cara pedir cosplay então assim eu comecei a, sabe assim, desanimar muito e tal, comecei a pensar vou vender toda minha coleção, vou vender minhas coisas, vou comprar uma moto e sair por ai eu vou viajar, sei lá, vou fazer alguma coisa da vida né e assim, eu comecei daquele jeito e tal, é cara, ia mudar tudo nem tá aqui conversando com você cara, se não fosse pela minha esposa ela aparecer no momento que a gente acabou marcando um pole, um encontro e tal não era pra, a gente não tinha pretensão nenhuma de continuar um pouco a gente ficou um negocinho, a gente se conheceu e tal mas um parênteses, ela era do meio do cosplay ou ela também pegou essa paixão de você? depois né, porque assim, ela achava absurdo, ela achava muito louco então tem amor ai, tem amor mesmo ai é assim, é difícil a companheira comprar essas nossas, principalmente quando vem de fora do ambiente tipo assim, quando já é nerd e tal, tudo bem, já meio caminhadado igual aqui no caso da minha esposa, ela tem muitas coisas que eu gosto, que ela corre outras que eu acho maravilhoso, que ela odeia nível raro assim, entendeu? que eu nem conteste, nem insisto, mas assim, quando a pessoa entra assim e vai na tua então, aí tem uma fala assim, eu já tive um outro relacionamento que não deu certo e tudo mais não tinha, a gente gostava das mesmas coisas basicamente, mas fora a condição financeira que não era muito boa, eu acho que eu não tinha um apoio e assim, quando eu conheci a Agnes, ela viu que eu tava passando por muita dificuldade minha cabeça tava meio doada, tava querendo me desfazer das coisas porque nada tava dando certo pra mim dá uma desanimada né, dá uma desanimada e tu começa a deixar de lado os gibi, eu vou colocar numa caixa aqui pra minha mãe guardar porque eu amo meus gibi mas o resto eu vou vender todo o dinheiro, eu vou me virar, eu vou sair por ali, eu vou viver uma vez que não sei não eu vou ler um comentário aqui pra você que entrou aqui da Agnes aqui eu amo fazer cosplay com com a Eric, hahaha, aprendi mais essa parte do cosplay tá, e tu vê, não é todo mundo que e eu quando vi a foto de vocês juntos que você foi lá, minha esposa também faz comigo lá os projetos é tão envolvido a parada ali da parte dela também que eu achei que vocês conheceram no meio dos cosplay ali, tipo assim as pessoas tem contato com outros que fazem também mas em saber que ela nem era do meio e entrou cara, esse é um ponto ponto alto aí pra ela aí cara, ter embarcado de cabeça aí com você foi muito, muito maneiro da parte dela aí e começou que ela me viu que eu tava muito ruim eu tinha na época, mesmo tendo em pandemia pouco antes de entrar pra pandemia um rapaz me contratou pra um projeto que eu falei que ia levar um bom tempo pra terminar que era um personagem do anime Goblin Slayer do mangá anime Goblin Slayer e não era nenhum protagonista é um coadjuvante chamado Lizard Priest que é um homem, não é um homem não é um réptil humanoide, é um lagartão humanoide e ele queria a roupa completa ele queria o corpo do bicho com as armas, com tudo com tudo e tipo, eu falei assim, minha nossa não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir fazer aí a minha amiga costureira pegou e falou assim, não, pega, pega que dá um jeito, vai ser bom e eu aceitei pegar passei um valor pro cara, o cara falou não vou pagar e tal, acertou 50% do valor com 3 materiais é porque o desafio foi grande tipo assim, você já tinha um know-how pra fazer, mas é sempre assim, é muito doido quando acontece essas essas evoluções assim no que a gente escolhe pro nosso hobby ou aí futuramente até pra viver de uma certa forma isso né, lucrar com isso né, ganhar de uma certa forma porque as vezes você começa a fazer pequenas coisas e as coisas vão andando aí você vê, a galera tá elogiando tá elogiando e daqui a pouco ah pô, tem um cara lá, o Paulo Eric lá ó, vê essa página aqui, o cara é bom o cara faz, aí as coisas começam a vir às vezes um desafio que tu fala assim, ah tu pipoca na hora, na hora não tem como você, caraca não, mas isso é mas você tem a capacidade, mas no primeiro momento fica na defensiva né, tu fala assim, ai não vou conseguir ai meu Deus, não vou conseguir, mas tocou barra, isso é importante mas fala aí eu, e era um projeto que eu não tinha, eu tinha um conhecimento mas assim, é tinha umas coisas que eu não tinha prática porque tinha que trabalhar com latex, tinha que trabalhar com materiais que eu não tinha ainda me envolvido antes né, alguns sim, outros não e aí foi uma coisa que eu comecei a fazer, comecei a correr atrás e aí começou a passar o tempo e falei, nossa, preciso entregar pro rapaz e tal, logo logo vai voltar aos eventos né, e aí a Agnes apareceu e ela viu essa minha dificuldade, ela viu que eu tava precisando de ajuda né, eu tava fazendo tudo sozinho e ela se ofereceu a fazer, ajudar e ela até fala assim, ela tinha muito preconceito inclusive ela comentou, tô aqui nos comentários ela falou né e assim, ela pegou ai ela falou que eu tinha preconceito é, então ela pegou ai e falou, não você quer ajuda? mas sem pagar sem nada, não tem condição ela falou, não, vou ai te ajudar ela falou, também tô desempregado tô sendo seguro eu vou ai e ajudo você né cara, veio, me ajudou finalizamos o projeto do rapaz a gente que conseguiu achar até um fotógrafo profissional, um colega meu ai, tirou as fotos da roupa dele e tudo mais, ficou coisa mais linda e e foi ai que eu comecei a ver e falei assim, caramba né, cara posso contar com essa pessoa ela não precisava estar fazendo nada ela ajudou com outras coisas inclusive emprestou o notebook pra poder voltar a trabalhar na área e foi muito louco porque dessa união que a gente teve né que eu vi que ela não era uma pessoa que só queria qualquer coisa fútil né e dessa união é cara, a gente começou a crescer demais eu consegui voltar a trabalhar ela conseguiu também um trabalho a gente começou a conquistar as coisas ai eu peguei e falei pra ela assim eu tenho um sonho doido de pegar essa parede aqui de trás pintar, fazer uma galáxia colocar umas reikias cósmicas colocar o Marcelo do Thor, escuro Capitão América ela olhou e falou por que que a gente não faz então vamos fazer então vamos aproveitar que ela ela sei como, vamos fazer ai topou na sua cabeça aquela música do aquela música do George Michael e tocou tu falar assim como assim? ai cara, gente assim aos poucos eu comecei a apresentar esse mundo pra ela e ela quase desistiu eu comecei a apresentar esse mundo pra ela dos quadrinhos ela começou a ler aos poucos os quadrinhos comecei a apresentar alguns dos filmes de super-herói pra ela também que ela conhecia um pouco mais nem tanto ela começou a gostar pô, legal história da hora olha que legal também é... os bonequinhos mesmo ela também tá fazendo uma coleção da Monster High comecei a ajudar ela a fazer essa coleção e ai assim ela do cosplay em si ela pegou e viu ali tipo ela começou a fazer os cosplay os eventos ainda estavam começando então não tinha aquela coisa tipo assim nossa, cosplay e tal então começou a desanimar um pouco eu falei calma calma espera chegar um evento com mais de 100 pessoas você vai fazer um cosplay o pessoal não vai parar de tirar fotos se o pessoal vai ficar louco dito e fechei fez cosplay e descorto e dá uma sensação doida né dá uma sensação doida sempre que as pessoas... eu acredito né vendo o que você tá falando que... as pessoas que veem como você realmente... eles não conseguem tipo assim tem a pessoa que fala ah, tá vestido de fantasia tem sempre aquele que fala assim que faz o D&D né mas... com a pessoa quando ela se surpreende ela vê o personagem ela não vê a pessoa vestida ela não vê aquilo como uma fantasia a parte lúdica é muito maior do que o racional então as pessoas ficam fora deve ser uma sensação engraçada se você vê a reação assim das pessoas sim sim é... não é... sensacional e ela... ela... depois que ela fez a primeira vez o Scorpion ela ainda tava meio que pensativa se voltava se ia querer continuar no nome do cosplay e tudo mais aí a segunda vez que ela apareceu de fato né ela foi num evento do Scorpion ela foi no Anime Arts ela foi no Anime Geek ela ficou assim tipo o pessoal não parava de tirar foto o pessoal queria nossa eu quero tirar uma foto com você não sei o que lá e tal isso e aquilo até se arrependeu de não ir pro palco um negócio assim tipo é... assim ela pegou não agora eu vou pegar esse Scorpion vou melhorar ele vou fazer diferente vou deixar mais da hora depois assim ooooh agora ela gostou agora agora pegou no âmago ali entendeu é bacana né porque assim a gente tá as vezes eu mostro um desenho pra ela de um personagem de casal e eu não falo nada não, não, você costa aí? é viciante cara é que nem uma droga é viciante é eu acredito eu acredito e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma